Salve galera, Marquinhos aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos. Pessoal, quero passar o Macau da Indonésia aqui pra vocês. Um grande segredo pra você fazer finalmente o seu abismo, 30 e poucas estrelas aí, o máximo de estrelas. E essa dica vai servir para o último andar e para um boss em específico. Então, pelo amor de Deus, não estou motivando vocês correrem atrás de artefatos assim pra buildar o seu Bennett. Essa é uma calma pro Bennett, mas pera. Entenda o que eu quero dizer. Ele vai funcionar pro boss de raio com o set de raio, Trovão Furioso. Calma, calma. Não estou falando que se build o Bennett com o Trovão Furioso. Não é isso, não é isso. Eu estou falando que pro último boss, que é o boss de raio, o Bennett sozinho consegue quebrar aquele shield de raio. Vou explicar o porquê. Quando você coloca o set full Trovão Furioso, você ativa essa paradinha aqui. Então, vamos ler pra nós entendermos. Conjunto de quatro peças. Aumenta o dano da causa por sobrecarga. Isso aqui pra nós não faz diferença porque ele não é pra dano, é só pra quebrar o shield. Eletricamente carregado e supercondutor em 40%. Ao ativar estes efeitos, ou seja, reações com raio, olha lá o que acontece. Diminui a recarga da habilidade elemental em um segundo. Que no caso é o quê? Isso mesmo. É o E dele. Tá entendendo? Pode ser ativado uma vez a cada 0.8 segundos. Ou seja, o boss de raio, ele fica já com o elemento de raio. Quando você utiliza fogo nele, automaticamente você proca esse tipo de reação elemental. Que no caso, se eu não me engano, é a sobrecarga, né? Que é fogo com raio. E aí você fica resetando o E do Bennett. E ele consegue quebrar aquele shield, tipo assim, na velocidade de luz. Deixa eu falar mais uma vez. Não tô falando pra você buildar o Bennett de Trovão Furioso. Tô falando aqui, caso você esteja com dificuldade pra passar o arauto do abismo, o arauto de raio, existe essa possibilidade. Lembrando que a partir do momento que você coloca Trovão Furioso no seu Bennett, ele ficou o puro meme. Ele não vai curar bem, ele não é sub-DPS, né? Ou pelo menos, grande parte não utiliza ele como sub-DPS. Então, ele já não ia dar dano, então o dano tanto faz. É só pra quebrar o shield de raio. Porque às vezes você não tem personagem suficiente. E aí você tem que fazer gambiarra. Marquinhos, nesse caso, eu vou farmar Trovão Furioso pro Bennett? Não! Você pega qualquer Trovão Furioso que você tem aí e taca nele. Já era. Tipo, por exemplo, aqui o dono dessa conta tem um Trovão Furioso e se eu não me engano ele utiliza na Fischl e na Beidou. Eu só peguei e joguei nele. Só isso. E aí agora vocês vão ver como isso funciona na prática. Cara, será que dá? Será que dá pra fazer aquele Bennett de Trovão que fica resetando o E que nem tonto? Aí, ó. Vamos ver agora, ó. É agora, hein? É agora, hein? É agora. Vamos ver. Não, não funciona. Por que não funciona? Por que não funciona? O Codal reduz para incentivar o Supremo dele. Aí, ó. Tá funcionando, tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Ah, moleque. Funciona. Eu sabia. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. É o Bennett Furioso, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Aí, ó. Mano. Yes, 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 yes. Mano, funciona, cara. Velho, você sai dando o E que nem um tonto. Mano, e deve ter passado com um tempo muito baixo aqui, né? É que, tipo assim, tá funcionando sim, cara. Funciona. Você não viu ali de 1 em 1 em segundo eu dava o E, pô? Como assim não tá funcionando? Tava funcionando, pô. 8 e 30? Mano, tá num tempo muito God. Ele ativou? Ativou, ó. É agora. É agora. Olha lá. Olha eu spamando o E ali. Aí, ó, pô. Spamando o E, ó. Meu Deus, velho. Gruda no bicho. Ai. Mano, olha esse tempo, cara. Sensacional. Pronto. Agora é só passar. E aí, gostaram da Cal? Se você estava com dificuldade para fazer esse arauto em específico, né? Esse arauto de raio, eu acho que foi uma boa Cal. Dá para você fazer isso. Inclusive, sobra mais tempo para depois você fazer o outro arauto que é mais chato, que é o de água, tá bom? Se você gostou dessa dica, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Isso é muito importante, né? Eu tenho trabalhado bastante para conquistar a sua confiança, então aproveite e inscreva-se no canal. E só lembrando mais uma vez, não é para buildar o Bennett de Trovão Furioso. É só para esse boss, beleza? Tamo junto, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho